E o Júnior e o Dorival Júnior Quando autoriza Leandro voada em bola, rolando Vamos juntos com as emoções de mais um clássico Grenal Aí recupera o time do Grêmio que praticamente avança todo o time agora no campo de ataque Marquinhos, lançamento no Marcelo Moreno, tentou o desvio de cabeça pra defesa do Muriel Volta com o Leandro, mais adiante com o Marco Antônio, levantou o Moreno de cabeça, tava impedido O José Franco Filho lá do outro lado já sinalizava A condição irregular do Marcelo Moreno Por isso não valeu a conclusão do Leandro Veja aí, ó, na frente mesmo o Marcelo, corretíssimo o assistente É, sem dúvida, dois, um passo, vamos dizer, na frente Mais uma vez o Grêmio lá na iniciativa do Mário Fernandes, dentro da área, fez o cruzamento O Moreno, dividiu com a zaga, a bola vai saindo em escanteio O Marcelo Moreno ficou olhando pro céu ali Lamenta-se o centroavante, ó De novo arrancada do Mário Fernandes e quando ele ia fazer o gol, né Certamente, se não, ó, o corpo do Bolívar adiante Um dos vários grenais da temporada Olha o Inter com o Dátulo, arriscou de canhota GOOOOOOOL! Dátulo pro Internacional Vibra muito, torcedor colorado com 21 minutos de jogo O argentino teve espaço da intermediária, mandou de canhota A bola ainda desviou no meio do caminho, bateu em dois jogadores por último, em Douglas Groli Vitor se espichou, não alcançou E Dátulo, o estreante da noite Sendo orientados pelo Muriel Marquinhos tá posicionado pra fazer a cobrança da falta É chance pro Grêmio A bola vem fechadinha GOOOOOOOL! Marquinhos Pro Grêmio 28 de jogo Uma cobrança em curva Bola fechada Os jogadores subiram pra tentar o desvio de cabeça Muriel ficou atrapalhado, certamente, na sua visão, né Por um bando de jogadores à sua frente Teve a visão encoberta Ela passou direto Marquinhos Coprando falta Tem a possibilidade agora o Grêmio do Marco Antônio levantando Caíram dois jogadores E é pênalti pro Grêmio Voadem tá marcando o pênalti pro Grêmio E vai pintar cartão amarelo Não quer saber de reclamação Vamos ver o cartão ali É pro Josimar Cartão amarelo pra Josimar E o Grêmio pode virar o clássico aos 31 minutos Num pênalti É um lance muito rápido, né Foi em cima do Marcelo Moreno Que é o grandalhão lá dentro da área A preocupação do Josimar Em tentar contê-lo Veja ali, ó Como ele tenta avançar e o Josimar vem por trás E acaba derrubando o Marcelo Moreno O lance é muito rápido É, a impressão que se tem de longe no replay depois É que ele arranca e o Josimar segura ele pela camisa, né Ele cai no chão e ele cai por cima Ele dá uma segurada pra impedir o jogador do Grêmio de prosseguir Já foi autorizado pelo Leandro Voadem Concentração do centroavante gremista no centro do gol O Muriel vem Moreno, perna direita GOOOOOOOL Marcelo Moreno pro Grêmio Bateu rasteira no cantinho Muriel voou na bola Só que não alcançou E aos 33 minutos do primeiro tempo O Grêmio tá virando clássico o Grenal aqui no Olímpico Marcelo Moreno desencantando também no Grenal Marcelo Moreno já se movimenta Fernando arrancou Ninguém vai segurar o Fernando Ele vai embora Fez fila, bateu pra defesa do goleiro Muriel em dois tempos evita o terceiro gol E que arrancada do Fernando agora Olha a bola no meio pra Kleber Pra Gabriel, pra Leandro lá dentro Ele tentou voltar pra Marquinhos Emendou errado Colocou alto ali sobre o gol do Muriel De novo em velocidade Tocando bola que o Grêmio avançou Criando mais uma chance É por essa chegada aí Porque tem uma curiosidade envolvendo o lateral do Inter também Olha o jogo Grande lance contra Douglas Groli No desarme agora do zagueiro gremista Esse escanteio E o Groli vai se desentender com o Jô Ficam se empurrando Trocando Ofensas O Douglas Groli E o Jô Os jogadores do Grêmio vão tentar lá Acalmar o Jô O Groli não quis nem saber Foi bater boca Tá aí o lance Normal né Batista Apareceu Exaltados em campo Qualquer caída Qualquer queda Eles vão Já dão uma peitaça um no outro Daí a cobrança desse escanteio do João Paulo O toque do Bolívar Gol Bolívar Pro Internacional 29 minutos e 40 de jogo Jogo na cobrança de escanteio Capitão Colorado Subiu e cabeceou Firme no cantinho Gabriel ainda tentou afastar Mas a bola entrou O Inter busca o resultado de igualdade Bolívar o capitão Colorado Pra deixar tudo igual nesse segundo tempo Dois pro Grêmio Dois pro Inter no Granal 390 Bola com o Leandro Bola com o Leandro Devolução pra Gabriel Vai tentar experimentar o cruzamento de primeira Moreno desviou Kleber Muriel Sensacional O goleiro do Inter Pra evitar o gol de Kleber Estava caindo ali desequilibrado O Kleber Quando perde a bola Leandro Voada em fim de Grenal Vai do torcedor do Grêmio Torcedor Colorado Festeja Fica tudo igual No primeiro clássico do ano Dois pro Grêmio Dois pro Inter Dois pro Grêmio